Poder duas horas é mole eles pegam porque ó Cana até volta bem difícil de parar né No giro louco entre becos e bielas Sorrisão vem como quando o pai atragou ela Somou mais um contatinho da minha favela Já tá no barraco foi fácil picar nela Nas meninas é pau, nos cana é vral Gata que espera no final das curvas se demorar, é tchau Nas meninas é pau, nos cana é vral Gata que espera no final das curvas se demorar, é tchau Ou se eles tentam, é tchau De golpe em golpe, só saque de barão Compras o shopping do novo motorzão Mas e se pode, ao ver minha condição É filho de quem? Será que ele é boyzão? Dinheiro cai dinheiro, ventou-se pra tento na missão Sabe por quê? Ai, tá magal, não grita não Se caso pra nos ver, já tô mudando de região Tá magal, não grita não Se caso pra nos ver, já tô mudando de região Onde tudo aconteceu, onde tudo aconteceu Graças a Deus Ei, a cunhada quase saiu na pancada Tive que sair de casa pra não arrumar carro Peguei o foguetão danado Sem destino na quebrada Se eu for pro baile me arrasta Suas amigas é fofô É fofô É fofô Porque, porque pousada É poucas palavras Por não pegar nada Se eu bater nela, minha raça Então é fuga na cunhada É poucas palavras Por não pegar nada Se eu bater nela, minha raça Ai, ai É fuga na cunhada Com a grilha do checkmate Sem limite é o card Hoje canto uma nada Avance de faz Tem carrão e tem motão Mudei a disposição Pra fazer o que quiser Pique vida de patrão Beber do uísque do bom Quem pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão Se ligou, filha É só check-brow, vai Não grita magal Se caso os planos berrar Fui pra lá de litoral, vai É só check-brow Não grita magal Se caso os planos berrar Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Chave de ouro Chave de ouro, chave de ouro Então Se você tem um desejo nessa vida Então seja persistente e conquista Então faça seu papel Ai, ai Ai Ou seja mais um réu Sonhei No toque de uma bequinha cinza Passei na rua de quem me desmerecia Hoje me imaginei Ai, ai, ai Longe me imaginei Passei na rua de quem me desmerecia Olha o lerê hoje Foi quem diria Eu fingi que nem escutei Ai, ai, ai Não fingi que nem escutei Passei na rua de quem me desmerecia Olha o lerê hoje Quem diria Que de quem me desmerecia Sabe por que, por que Na curva eu acordei Determinação Ter meu torpedão Joelho no chão Sabe lá no timão Trago minha condição Eu tenho paio Estão vai te dar Minimiza a tela lá Quando eu passei de melhor De longe ela ganhou Veja como ela olha Se impressionou Se impressionou Se impressionou Com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver Custa aqui e mais nada Cai pra pista Traz XT E toca na mata A bravana é o que fala A bravana é o que fala Cai pra pista Traz as bichas E tu mutua na quebrada A bravana é o que fala A bravana é o que fala Cai pra pista Traz as bichas E tu mutua na quebrada Porque E tu mutua na quebrada Menor das a bravana Menor das Abravanel Dinávio incomoda Meu time tá cruel Meu time é nós Menor das Abravanel Menor das Abravanel Dinávio incomoda Meu time tá cruel Em cima do computador Bom que você comunica com esse povo aí Thiago Aí manda um salve lá pra gente na rocha Forte abraço Franto da Rocha E região Deus o comando a situação forte abraço Uma ótima noite Elisa Maria Quer outra? Tem 86 pessoas te assistindo ao vivo Quer outra? Exclusiva? Exclusiva É que essa gás Seu corpinho atrai Quem pode pode Eu levo ela pra casa Porque ó Uns bancar demais E no final Outros cara que arrasta Vixe, vixe, o Emoção Bancadrink Vixe, vixe, o Emoção Bancadrink Vixe, vixe, o Emoção Bancadrink Depois chega o Mandacal e leva o Nela de bandido Vixe, vixe, o nosso... Sorocaba, Curitiba, Manaus, o Dinossauro e caralho Salve todas as quebradas Manda um salve pra Tiradentes Forte abraço, Tiradentes Sorocaba Sorocaba Manaus, mano Manaus Curitiba Curitiba Manda a Magali, por favor A Magali foi no giro com o Magal Se jogou na capital em cima da XR Zera, já era tempo normal Parecia tá legal Piquei mal E me dei mal E me dei mal Por quê? Por quê? Família A moto eu perdi Os cana levou Cadê minha Magali? Cadê minha Magali? Filando Você se mandou safado A moto eu perdi família Os cana levou Cadê? Ela se mandou 103, manda um salve pra Mariene Mariene? Jaraguá 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 Manda Tiger sem camisa Desentoquei da Tiger preta Dois escape Meu robôzão é pequeno Vá só de mar Vai, 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 não Não me entendo Eu vou sem capa Moro na norte Na leste Que fraco bair Trinta minutos Cinco quinze Reparte Passei um vulto E foi sentido Atiradente O Nagarupá O Tiago Em mesma fita Eu conduzo o bicho Ele vem se ver polícia Chegando lá Te reposta Que é uma fotinha Em cima do foguete Esconde a água Tolorida Caiu na rede É comentário Com as amigas Eu te vi no baile E tag sem camisa É bailão, bailão É bailão, bailão O Lelê conduz o bicho Os brother fatia com a mão É bailão, bailão É bailão, bailão Só pra não perder o instinto Meu caninho faz canção Então Bololotontão Bololotontão O que faz o que é só te achar? Aita Vira aí, tchau A câmera É isso aí, família É isso aí, família Vivendo a caminhada Da hora, da hora Escutar isso daí André Gomes Só te abraço William Ribeiro Rio de Lisboa Leonardo Santos Gabriel Almeida Kaique Vinicius Forte abraço Leal pra todas quebradas Lucas Oliveira Da hora Eu tô instinto de foguetão Bebrando a meu robôzão Berrou minha dona Bateu na minha goma E eu no pião Vamos fazer Dá pra gravar nessa câmera aí Média? Vamos gravar a média nela A outra bateu a nave Eu tô instinto de foguetão Botei pra andar meu robôzão Berrou minha dona Berrou minha dona Bateu na minha goma E aí? Vou deixar meu cadernete Cês querem conduzir meu canal? Eu tô com o canal Vou mandar uns vídeos Cês vai postando Eu tô instinto de foguetão Botei pano da meu robôzão Berrou minha dona Bateu na minha goma Eu tô no pião Eu tô instinto de foguetão Botei pano da meu robôzão Berrou minha dona Bateu na minha goma É fato No caminho O bicho canta Canta e descanta Não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É fato No caminho O meu bicho canta Canta e descanta Não há quem não se encanta Com o canto do torpedão Brum, 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 brum Por quê? É que o ronk é forte É que o rock é forte Falta o bicho pra cantar deboche É que o rock é forte 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 É forte, é forte Tem várias exclusivas aí, família Dá hora, caralho, manda bala, explode Peraí, vou soltar uma mais exclusiva ainda Tá, a cara não tá filmando não Vixe, foi mal É isso aí Essa é a vida, viu? Sempre que passa ela mexe comigo Ela tá interessada Já viu me assorto no Facebook Com a minha namorada Mal sabia que corre perigo A cunhada é revoltada Vou te dar o papo reto Não se faz de coitada Já sabe o papo reto Não se faz de coitada Você sabe que namoro E está de palhaçada Toma cuidado Que a cunhada é brava Toma cuidado Que a cunhada é brava Depois se perder o cabelo Não vai falar que a revoltada Essa exclusiva eu lembro muito Toma cuidado Certa a sua parte na cypher dos cara forte Eu quero gravar Os cara forte Então Uma hora nós sabe Outra hora ela nem vem Não toque em mim Não, não Vai rir num gringo Fica zen Sente a vibe aí Neném Essa é da fundão E camina bipolar Acende e dá um, dois e paz Coloca o vinho na tase Na brisa nós dois se amassa Quando te vejo de quatro Aí tá feita a desgraça DJ Pedro Aí esquenta o clima Aí esquenta o clima Aí esquenta o clima Aí esquenta o clima Salve Botucatu Quando essa danada Joga a buceta por cima Quando essa danada Joga a buceta por cima Ai 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 Ó Então Só a sala de ganja Tá mó vida mansa Seu contá te espanta Ó Seu velheta de cavalinho Ele foi de busão Fila de vagão Mó empurração Pegação Pra louco Bumos na mal intenção Passageiro cismado Me olhava torto Essa exclusiva também tá No recorde Ah essa daqui Tem várias Tem várias Canta a base valioso Passando uma se foquei Para do pobre louco A marmita era quinze Não tinha nenhum real Num bolso Seu me ajuda Seu moço Respondeu virando rosto Viu quanto tá lá Vem me falar Não é seu Fica contra o Coloca a vida louca Louca a vida louca O Lelê Pissão A solução foi Pra boca Eu não fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta Do funk Linha de frente O jogo virou Deus abençoou Pois me deu o livro Habito Eu escolho E cê cantou O jogo virou Deus abençoou Vou passo a passo Na batalha Era o tempo do Senhor Determinação Aconteceu O de Nubito Tudo no som De cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo Pra evitar o olho gordo Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te chegar Eu sou um vaso Valiou Determinação Não, essa daqui é exclusiva Pera, já vou cantar determinação A determinação já foi Determinação já foi As pessoas que estão chegando agora na live Merecem Nossa, essa daqui já foi também Pera aí Vai mandar uma exclusiva aí, galera A determinação Tenta fritar Da minha fé De gerações De gerações De gerações Assumou Ação Por me manter De pé Meu Deus Também oro pelos meus Ai, ai Também oro pelos meus Também oro pelos meus Ai, ai Também oro pelos meus Só porque eu tô Se um dia alguém te pergunta Onde está Deus Se um dia alguém te pergunta Onde está Deus No meu No meu No meu No meu No meu Coração No meu No meu No meu No meu No nosso Coração Salve Goiânia Salve Manaus Salve Manaus Salve Manaus De gerações E perdições Faço uma oração Por me manter De pé De pé Meu Deus Também oro pelos meus Ai, ai Também oro pelos meus Ai, ai Também oro pelos meus Se um dia Se um dia alguém te pergunta Onde está Deus Se um dia alguém te pergunta Onde está Deus No meu No meu No meu No meu No nosso No nosso Coração Salve Bragança Paulista No meu No meu No nosso No nosso Coração É isso aí Família Chupa de beijos É dançada Desde menor Sou fissurado Em duas horas Só o Só o Só o Desde menor Sou fissurado Em duas Horas No pinhão de bike Hoje eu gira De xj Rarei Rarei Tá aqui Minha vitória Eu conquistei Graças a Deus Chegou a minha hora Porque Antes eu pedia Pra dar uma volta Olha a ironia Hoje pede E nós soltava ela Aquelas que Antes nem me dava bola Se eu confio Se ilude Fácil Com Me manda embora Olha só como Meu mundo Deu voltas Olha só como Meu mundo Deu voltas Salve Baixada Santista Salve Barueri Salve Barreto Chupa de responsa Olha só como Meu mundo Deu voltas Olha só como Meu mundo Deu voltas Nós saímos Gente Dia Fida Nova Quem desprezou O moleque Chupa de responsa Tem mais Então Quem dera O menor da favela Desprezado por ela Conquistou o foguetão Aí já era Sua nave que impera Sua nave é da nova era Ganhei no 100 band delas Percebi que o bagulho é louco Salve presidente Brudente Você vale o que você tem Mas bem tudo bem Só rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem Só rala e forte O pirão Você vale o que você tem Mas bem tudo bem Só rala e forte Sai fora Você tá aí Sai fora Faz cena Bebê Se rende Bebê Prata de furo Em duas horas Superação Superação Tu se encantou Com o timbre Da minha voz Como eu não sei Deus que prepara Nóis Minha jornada Deus que constrói Me envolvi Em uma firma Veloz Amém Várias barreiras Vem me ver Parar Várias palavras Pra me ofuscar Eu tô Nasci Mas tá escrito Nasci pra cantar Tudo devido Bem no seu lugar Porque Vou Na fé Nunca foi fácil Ser bem como é Chove obstáculos Mas estou de pé Vão na fé Vão na fé Lutar não é fácil Ser bem como é Chove obstáculos Mas estou de pé Ai, 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 ai E aí, ai de mim Minha liberdade vai cantar E vai ficar tudo de boa É só ter feito os virar alto Eu tô voltando aí coroa Estou aqui pensando Com a mente e a milhão O que lá fora tá se passando Será que meus filhos estão firmão Quando chegar aí fora Salve Vitor Vidal Meus pontos de vista estão mudando Demonstrarei o melhor em mim Só quero os de fechar do lado E os aliados e a família feliz E aí pra finalizar tem que ser aquela lá Aquela lá com seus negros do Cacheta Falou aqui moleque Canta aquela que você cantou com negros do Cacheta Michel Oliveira Essa é a saideira galera Qual é? 4M? 4M na to Timinho de monstrão Só talento, zaros e várias canções Mulher fica à vontade Sente a vibe que hoje promete É me bem bolada Deixa suave Extrae minha mente Música tocando Geral comentando Explodindo em todo o Brasil Deus em primeiro Sempre é ele Eu não sou nada Gordinho de mono Eu maloteiro No rasante conta nada Com nós só o dedo a dedo Não entendi nada E se hoje tem baile Me chama na base Me chama que eu vou ver Me toca o cachavo e uma Nem lembra a música Essa é a nossa Dois anos atrás Aguarda Aguarda Resumindo Nós é o Trump Nós é o Trump Não dá pra estirar Nós é o Trump Não dá pra estirar Tá na 70 Tá na 80 Tá na 100 É isso aí É isso aí galera Obrigadão